Esses dois cães que você está vendo é um casal de pastor alemão. O da direita é o Baruch, com apenas um ano de idade. E o da esquerda é a fêmea, que se chama Zara. E neste vídeo vou falar sobre uma novidade que está chegando no canal Mundo Pastor Alemão. Eu irei noticiar algo muito esperado. E é isso mesmo pessoal, a Zara está a fêmea. E logo logo vai vir filhotes de pastor alemão. No começo do mês de novembro, a Zara entrou no seu. E eu mostrei aqui para vocês a Zara no seu. E depois também mostrei o cruzamento entre a Zara e o Baruch. E agora a barriguinha dela já está bem crescida. E como você pode notar, eu trago aqui todas as etapas. Eu trouxe também aqui no canal a evolução do Baruch. Então não perca essa oportunidade de acompanhar todos esses vídeos que virão. E inscreva-se no canal Mundo Pastor Alemão. Voltando aqui ao assunto. A Zara está com uma gestação já bem avançada. Pois no começo de novembro, eles cruzaram. E a gestação do cachorro, da cadela, dura em média uns 57 dias. Vamos botar aí dois meses. Então já se passou novembro. E agora já está finalizando o mês de dezembro. Isso quer dizer que provavelmente em janeiro virá esses filhotes de pastor alemão. E preciso explicar ao público o porquê que a orelha da Zara está caída. E infelizmente a orelha dela ficou desta maneira aí recentemente. Tem vídeos aí antigos no canal onde vocês poderão ver a Zara com as duas orelhas em pé. Então isso não vai influenciar nos filhotes que virão. Pois isso que aconteceu provavelmente foi nas brincadeiras entre ela e o Baruch. E agora vamos aproveitar este momento para ter uma interação maior aqui no canal. Entre eu e vocês. Gostaria que vocês deixassem nos comentários se você ficou feliz com essa notícia. E também se você tem ou quer ter um pastor alemão. Isso é muito bom. Eu olho todos os comentários e gosto bastante de ler. E se você tem alguma dúvida em relação a raça pastor alemão. Me siga no Instagram. É esse aí que está aparecendo na tela. Beleza? E aí E aí Tchau.